Opa, e aí, gols, tudo bem? É o seguinte, eu vou estar abrindo uma loja de camiseta e outras coisas como caneca. Pra isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. O primeiro link aí na descrição do vídeo vai estar um questionário. Eu preciso que vocês vão lá e respondam se o valor está bom, qual o tamanho de camiseta que você usa, se é P, é E, M, é G, se é a cor preta ou branca, ou qual outra cor que você acha da hora, enfim, várias coisas. Em questão às camisetas, vai ser camiseta do Tokyo Ghoul, outros tipos de anime, enfim, vai ser camiseta muito da hora mesmo, eu garanto que vocês vão gostar, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês, é o primeiro link aí na descrição, beleza? E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar, nem libertar, nem me libertar, E tudo aqui parou, estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé, mas eu e vim pude te encontrar. E nesse mundo tão sujo e distorcido, e tão transparente, me segura, não me procure, não procure olhar, para mim, e aqui nesse mundo que entrei pra vida, não posso te machucar, só não vá, não pode esquecer, não vá me esquecer. A touca vai ficar bem, né? Vai, Kaneki, calma, ela apenas bateu a cabeça e... Peraí, tem alguém batendo na porta. Quem é? Onde? Calma. Calma! Quem é? Ah, Hinanda, é você! Oi, Kaneki. Oi, Yuta. Meu Deus, eu vim aqui correndo. Você pode me dizer o que está acontecendo? Eu ouvi alguns boatos por aí, eu não sei se eu estou certo. Calma, calma, sobe aqui rápido. Calma, Hinanda, calma. Eu estou... Meu Deus, a touca está bem? Então, esse é o problema. O Uta falou que ela está bem, que ela está inconsciente. A CCG acabou invadindo Anteico, Anteico e o cara acabou acertando a touca e ela acabou ficando inconsciente. Meu Deus, ai, que droga, viu? Sempre você se mete em alguma confusão onde eu ainda destruo aquela CCG. Que droga, cara. Não, calma, não... Eu sei o que você está sentindo. Eu acabei matando aquela pessoa. Ou, enfim, ela já não está entre nós, mas... Depois nós falamos sobre se invadir a CCG. A questão é agora a touca. Minha preocupação é ela. Meu Deus, ah... Calma, vocês dois. O meu amigo médico está chegando. Eu já vi, a touca está bem. Graças à regeneração dela de gol, ela já se regenerou rápido. O problema é que, possivelmente, ela estava grávida. E esse é o meu maior medo. Meu Deus. Não, 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 não. Não vamos pensar nisso. Está tudo bem com a touca, tá? Não, isso não. Então... Calma, meu amigo médico já chega. Ele vai analisar tudo. Meu Deus, Luta. Como você consegue ser tranquilo, né? Vigir que não tem nada acontecendo e agir naturalmente? Rinami, ficar estressado não vai adiantar de nada. Realmente, Rinami, realmente. O Luta está certo dessa vez. Está certo. Não adianta ficar mais nervoso. Já aconteceu. A culpa foi minha, que eu não consegui proteger ela o suficiente. Foi um descuido meu. Enfim, foi um descuido. Acontece. Então, a culpa está grande sem mim. Eu falei para ela que eu queria sumir de novo e ir embora. E ela não deixou. E aí, aconteceu. Ai, meu Deus. Eu sei sua mania de sempre querer sumir quando você faz algo de errado, né? Mas, se eu fico, a CCG vem atrás de mim. Não importa o que aconteça. Tá bom. Eu não vou discutir com a Niki. Ai, meu Deus. Mas você tem que parar de colocar a Toca em perigo. Você tem que fazer suas coisas sem, sei lá, machucar ela como sempre. Eu não estava mais fazendo nada. Eu não estava vivendo tranquilo. Eu tinha parado. Eu nem queria mais fazer nada. Mas eu sabia que uma hora ou outra ia acontecer alguma desgraça. Porque, como eu já falei puta, a Kakuji já está dominando 100% do meu corpo. Uma hora ou outra, eu vou perder o controle. E por isso que eu queria ir embora. Ai, meu Deus. Ah, a Eto me contou um pouco sobre o que tinha acontecido naquele dia. Então, mas agora está piorando. E eu não sei o que eu vou fazer. E agora aconteceu isso. Então, eu só tenho uma escolha. Por fim, tudo isso. Finalmente, fazer o meu plano. Que plano? Ah, seu plano. Eu conheço seu plano. Vai contar pra outra? Sim, basicamente é assim, outra. Não sei se você sabe, mas o Distrito 12, que é o nosso. Já está. Enfim, a CCG está aqui. Mas tem o 11. O 11 é meu. Eu dominei ele. Então, eu não tenho mais CCG lá. O Guira já dominou o 7, o 6 e o 4. Mas aí, precisa chegar no 1. Lá no Distrito 1, que está a central da CCG. E o que você pretendia fazer? Dominar o Distrito 1? Junto com o Guira? Junto com o Guira. Apesar que agora ela perdeu muitos membros. Mas esse é o meu plano. Esse não seria o momento pra você dominar o Guira? Sobre... É. Tem aquilo também, Renan. Aquilo o quê? Você vai matar qualquer um que entrar no seu caminho? Exato. Porque é igual o humano que se impor. Você está se tornando um monstro gigante. Eu estou ficando com medo de você. Mas pensa nisso. Se eu conseguir fazer esse plano, acabou. Não vai ter mais CCG. Não vai ter. Não vai ter. Porque depois que eu dominar todos os distritos, não vai existir mais separação dos distritos. Vai ser todos um só. E aquele que se impor contra as minhas regras, morrerá. Eu sei disso, mas... Ah, meu Deus. Você sabe que teve muita gente atrás de você, né? Você tem ideia de tantas pessoas que você vai matar? Tenho, mas se isso for preciso pra deixar todo mundo em segurança, eu serei sim um antihelói. Ou conforme vocês queiram chamar monstro, demônio, assassino. Mas eu acho que esse é o plano ideal. Porque... Sabe o Amon? Alguém lembra do Amon aqui? Eu lembro. Amon, sei. Um antigo membro... Ele é da CCG, mas ele já sabe que o que a CCG faz é errado. Ele já compreendeu. E o que muda uma pessoa, sabe? Que já é um grande passo, não acha? Ele era um soldado muito bom. Meu Deus. Ele é ainda. O Amon... Tá indo contra a biologia um pouco da... CCG. Porque... Ela viu que a CCG se tornou algo pior que gols. Tem muitos gols que não tem culpa de nascer assim. A Hinami nasceu assim. Ela nasceu. Ela não tem culpa do pai e a mãe dela ter sido um gol. E eu fui transformado assim. Eu não tive culpa de um psicopata louco, doente, cientista ter me transformado assim. Muitos não tem culpa do que aconteceu. E é isso que o Amon começou a pensar e analisar. E agora ele está... Ele vai se casar com a... Filho do Mado, sabe? Aquele que matou seus pais. Acho que é impossível você esquecer isso. É. Então... Eu ainda lembro bem dele. A filha dele... Nesse caso, a Mado, que é um... Ele falou que era capitã... Do... Ah, ele tem filha, né? Interessante saber disso. Ela também está disposto... Ele... Enfim, ela está do lado dele. Então, o que ele fala, ela topa. Agora foi o que eu pensava. E ela sabe sobre o que o pai dela fez? Sabe. Óbvio que sabe, né, Hinami? O pai dela era um CCG. É... Estou dizendo que sabe comigo o que ele fez. Mas calma. Não é hora de querer se vingar ou algo do tipo. Porque se nós usar eles ao nosso favor... Eles são dois membros infiltrados dentro da CCG. A chance de falhar igual falhou da última vez... É menor. Ah, eu não sei, Kaneki. Talvez seja uma boa ideia, mas... Isso é um tudo ou nada, Hinami. Isso é um tudo ou nada. Puta, você entende. Puta, o que você acha sobre isso? Eu estou... Concordando com Kaneki. Não tem mais o que nós... Eu acho que... Vamos viver assim pra sempre? Se escondendo, saindo da noite? Ter medo de... De entrar em um mercado ou... Em um posto e... Morrer? É, eu também não quero mais viver assim pra sempre. Então... O mínimo que eu tenho que fazer é concordar com você, né, Kaneki? É arriscar. Nós não temos nada a perder. O que nós temos a perder? O que um gol tem a perder? Mais isso que aconteceu com a touca? É só isso que nós temos a perder. Nós só perdemos isso. Pessoas. Você perdeu seus pais. O Uta deve ter perdido alguém também importante. Eu quase perdi uma pessoa importante. Duas vezes o Raiji e agora a touca. Chega. Ou nós muda. Ou... Acabou. Um dia alguém vai ficar sozinho. Um dia você pode ficar sozinho. Um dia eu posso sumir. O Uta pode sumir. O Shimura sumiu. Verdade. Então... Tá na hora de nós dar um fim em tudo isso. A Eto agora tá do meu lado. Então vai ficar muito mais fácil. Aliás... Espera. Ela é a única... A Eto não é a criadora? É o Guiri? É. A Eto. A Coruja. Gol lendário. Ela é a única. Digamos que ela é mais forte que eu. Ela domina. A Coruja 100%. Eu já não consigo. Eu só consigo a Kakujo. É o único máximo que eu consigo. Então... Tendo ela do lado... Já um grande passo. E o outro... O Arima possivelmente está morto. Então... O maior... Possivelmente. É. Ninguém sabe o paradeiro dele. Mas o maior membro da CCG está sumido. O único homem que era capaz... E foi o único homem capaz de ter matado a Coruja. Que foi o Shimura. Com apenas um golpe. Aquilo foi... Extremamente bizarro. Um golpe contra... Um gol... Nível subterno. Meu Deus. Então... E ele sumiu. Ninguém sabe o paradeiro dele. Ninguém sabe... O que ele é. Ninguém sabe... Ninguém sabe nada dele. A única coisa que sabe é que ele foi um dos... Pioneiros da CCG no começo. Eu sei disso porque... Eu trabalhei na CCG quando... Eu perdi a memória. Acho que o Luta não sabe disso. Mas... Aconteceu uns... Problemas que eu acabei entrando para CCG por algum motivo. E eu era outra pessoa lá. E... O Arima é literalmente... Você me explicou um pouco isso quando você veio trazer seu amigo para fazer uma máscara. Literalmente. O Arima é um deus ladrão. Ou pelo menos era, né? Segundo o que você está falando aqui. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas... O Juzo... Que que era criança estranha... Ele... Sumiu. Ninguém sabe. E ele também era o único problema. Porque... Ele foi a primeira pessoa a ficar na mesma categoria do que o Arima. Ele era considerado membros especiais. Classe S. Apenas dois membros chegou até lá. Só até hoje. Então... Esses dois membros que podiam acabar com nós... Sumiu. Então esse é o momento perfeito. Para nós se mover e fazer o que tem que ser feito. Vocês topam? Certo. Eu não posso fazer nada contra isso, né? Então... É, é o top. Então vamos começar a caçada do... Tchau. 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 Amém.